Então você não tem medo de nada, amoreco. Olha aqui, Patrícia Peacock Estrupício jamais teve medo de nada. Você pode até dizer que sou a poderosa trolisa. E eu sou o Capitão Coicão. Defendo as corujas e as cadeiras das garras do terrível Baltasar Narias. Ponto do Iso e o ajudante Florencio Cara de Cerveja. Mas tem gente perigosa por trás delas. Aquele ex-presidente e o Sr. Barnes. O Trump que se dane. Ele é um babaca. E quanto àquela velha múmia, o pior que ele pode fazer é tapar o sol. Por isso que agradeço a sua preocupação, mas prefiro me virar sozinha. É. Podemos beber água da privada e comer sabonetas com molho de giló. Ora vejam. É Elon Mosca o milionário inventor e dono de uma rede social. E que na infância era chamado de bolão. Então é você que fica enviando essas porcarias de aplicativos para Hollywood. Porcaria. Saiba que vendi isso a muitos produtores e diretores de lá. Eles estão em decadência porque todas as ideias de filme são uma merda. Tem muitas pessoas sem imaginação. Bem, exceto eu. Sou muito inspirado. E mesmo assim você usa esses aplicativos. Cachorro mau. Essa coisa faz qualquer porcaria como o filme do troll ser um grande sucesso. Isso que está fazendo é muito errado, bolão. E sem moral. Moral e redes sociais não enchem barriga. Quero é faturar. É o seu compromisso com a lei nos ajudar a desmascarar aqueles criminosos. Precisamos de uma confissão para podemos prender o prefeito Trump de uma vez. Tá. Não vai ser nada fácil fazer aquele cara confessar. Ele pode atirar antes disso. E é por isso que vamos colocar o microfone em você. Tudo que precisa fazer é puxar assunto com ele como não quisesse nada. Mas se ele descobrir. Vou estar lascado. Se eventualmente algo sair errado, pode deixar que entramos em ação. Relaxa, cara. Afinal, confia na gente ou não? Então, Getrudes. Queria falar algo comigo? Estou tão nervosa. Será que essa ideia vai dar certo? Vai lá. Vai ser uma grande surpresa para meu primo. Eu adoro surpresas. O que será? Ela vai ser inesquecível. Poderia fechar os olhos, por favor? Puxa. Estou curioso para saber o que é. Ah. O que é isso? Não está vendo, irmão? Ela está te ajudando a virar homem. Puxa, para alguém tímido como seu irmão, ele tem aquilo bem grandinho. Então, Getrudes? Como foi sua experiência? É como se fosse marshmallow, com leve toque de limão. Então, o que é isso? O que é isso?